Vou filmar meu final de semana hoje pra vocês Que eu sei que vocês gostam das coisas Às vezes assim, né? Eu tinha outros planos pra vocês, na verdade, o que aconteceu? Agora é 7 horas da manhã Eu ia pra Sorocaba hoje, porque eu ia fazer um exame de vista Ganhei de um dos seis Uma oportunidade, lá em Sorocaba De fazer o exame de vista, do problema que eu tenho aqui no hoje Só que tá chovendo lá fora E eu pensei assim, como que eu vou Sair daqui de carro sozinho na chuva, né? O Carlos ia comigo, mas o Carlos tem que trabalhar E eu fiquei com medo de dirigir na rodovia, né? Três horas numa rodovia, sozinha Primeira vez na chuva, aí eu falei assim, ah não E eu deixei quieto, fiquei com medo Sabe quando você acorda com um pressentimento meio ruim assim? Daí eu fiquei com receio E daí eu tô aqui em casa agora, acabei não indo pra Sorocaba Tô triste pra cada um não ir Mas eu tô feliz por causa que, né? Sei lá, vai acontecer alguma coisa Tô aqui comendo tapioca com ovo e queijo Já mostrei pra vocês que eu comi isso, né? Bebendo um chazinho aqui também E tô assistindo a Ana Carla agora E tô vendo o que eu vou fazer hoje, gente Eu tô com dor no coração que eu não fui pra Sorocaba Mas vai fazer o que, né? Eu tenho que dar um jeito de arrumar esses olhos Mas não vai ser hoje, não vai ser dessa vez Nossa, acabei de limpar a casa agora Gente do céu, meu fone, pular pra cima Primeiro eu peguei e limpei o aspirador Não mostrei pra vocês porque depois eu deixo esse tipo de coisa Pra um vídeo de limpeza que eu sei que vocês gostam Limpei o aspirador, gente, ali tinha Pelo, couro e cabelo, tinha tudo Como que pode o aspirador? Já tá um sujo daquele jeito, entendeu? E foi a primeira vez que eu limpei, né? Mas tinha tudo, gente Eu achei até um caçorro lá, né? Mentira Eu tinha até esquecido tanto que o meu aspirador É bom que ele chupa a sujeira mesmo Nossa, é ótimo o aspirador Só que eu já tinha esquecido disso E daí como é dia de chuva hoje Eu limpei a casa com álcool puro Gente, eu tô beldo Doido louco ali, eu se crê isso aqui Limpei a casa com álcool puro Meu Deus do céu Eu ia passando o rodo assim Voltava beldo pra trás Passando o rodo, eu voltava beldo pra trás No final da casa aqui, querida Eu tava a cara do João Canabraba Mas limpei a casa Pelo menos com álcool ela é seca, né? Porque lá fora tá chuva escando Começou a chover de novo Hoje tá parecendo o casamento da raposa Faz sol e chove Faz sol e chove A cada 10 minutos É São Pedro que deve tá louco, né? São Pedro deve tá apertando o botão de cada vez Assim, pra ver se alguém manda ele embora Pra ele poder receber o seguro E pegar o dinheiro dele Que se ele pedir a conta Ele não tem direito, né? Agora é quase 5 e meia da tarde Eu fui convidado pra ir num evento Com uma amiga minha Eu tenho uma amiga de infância Que estudava comigo E ela é vereadora aqui na cidade, né? E daí vai vir um deputado Não aquele que veio na minha casa Um outro deputado Chama... Como que é o nome, meu Deus? Samuel Moreira É o nome do deputado Ele vai vir na cidade vizinha Vai ter um evento lá na câmera Alguma coisa assim Minha amiga vai E me convidou pra ir junto com ela Porque... Sei lá Ela acha que ela gosta Que eu vá com ela e eu vou, né? E eu vou levar vocês junto A loja, verdade? Enfiado lá pro meio Eu tô indo Porque diz que depois vão num restaurante lá Eu tô super interessado nesse restaurante também Vai quem leve eu, né? Fubá Então eu vou lá Vou de carro Não vou poder mostrar eu dirigindo no carro Porque eu comprei o aparelhinho De colocar o celular no carro Mas não chegou o aparelhinho ainda, gente Se a hora que chegar Daí eu faço o vídeo no carro com vocês Já sortou minha barriga, vocês acreditam? Que pobre é assim, né? Ameaçou sair e sorte a barriga Tô numa situação, gente do céu Eu não sei Já não tem mais o que sair dessa barriga Mas tá sorta Sabe que você sente Que qualquer hora pode dar uma tossida Eu tô desse jeito, gente do céu Tá o tempo dublado lá fora Eu vou levar uma blusa Porque daí qualquer coisa A gente chega numa idade Que qualquer friajo já dói os ossos, né? Daí daqui a pouco Eu vou passar lá pegar a minha amiga E vou passar a pegar o Carlo também Porque o Carlo trabalhou bastante Ele vai junto com nós E, né? Vamos tudo junto lá Pra ver o que tem lá no evento Chegamos aqui agora Numa padaria, gente Morrendo de fome Ó, o Carlo tá aqui A Déia tá aqui junto comigo Nem mostrei a hora que eu tava vindo de carro Porque eu falei pra vocês Não dei como Senão uma hora dessa Eu já tinha tombado três capotas Mas morrendo de fome Agora eu peguei uma baguetinha ali Pensa que deve ser uma delícia Olha que delícia Quem tiver aquela lombriga assanhada aí, olha Olha Hum, maravilha Olha o que tem dentro De tudo Arroz, feijão, batata fria e tudo Acabamos de chegar aqui, gente Na Câmara Municipal Amorzinha Sinira aqui Só tem gente rica aqui Deputado Vereador Prefeito de várias cidades Só gente finíssima Só nós, Cadela Perdigueira Latina no meio da turma aqui Me sentindo a Jane na selva, querida Mas olha que bonito Vou mostrar aqui pra vocês Como que é a câmera A coisa mais linda do mundo Olha a entrada aqui, olha Olha que bonita Gente, isso daqui Não parece uma câmera municipal Que parece Como que fala? Aqueles cartório que faz casamento Que a turma trepa ali pela escada A hora que a moça tá lá em cima O vestido tá aqui embaixo ainda Olha que finíssimo Acabou de chegar o carro Que passa buscando galinha O carro, vamos embora agora Mentira, gente É a fiscalização Vieram fiscalizar a minha beleza aqui Vieram fiscalizar onde vivem O que comem A turma daqui é tão importante Que a hora que nós chegamos ali na porta A gente tem que assinar um papel, né? Daí a moça falou assim Mas vocês são quem? Não vocês são Não vocês são O que vocês são? Eu falei pra ela Eu falei assim Moça, nós não somos nada Nós estamos aqui só Espiculando Estamos aqui só de Companheiro da turma Nós não somos ninguém Acho que querendo saber Algum assessor, algum deputado Algum vereador, né? Nós ali Meras mortais Nós somos praticamente Um beudo de porta de bar Que não bebeu ainda Que se eu bebeu Eu faço um barraco aqui dentro Mas louco já é um barzinho O deputado vai ganhar Um título de cidadão Vem do céu aqui Vai ganhar um título de cidadão Finíssimo Ele vai ser um Mais um pra morar na cidade, né? Eu se a pessoa fosse dar Um título de cidadão pra mim Eu falei Aproveita e dê uma casa também Que não adianta eu ter título Não ter onde morar Ano novo, vida nova É que nem dar a chave Da cidade pra alguém Mas a chave pra vai abrir a onda, né? Se der a chave da cidade Pra mim também Já também tem que dar um apartamento Porque eu quero ter a onda E abrir essa chave, né? A melhor que pega a chave O turma fala assim É a chave da cadeia, querido Se quiser, pode abrir sua cela Olha essa planta aqui Finíssima, gente Isso é uma gestora Aqui na sala da minha casa Olha o deputado desse Que tá dando tchau ali, ó Dá risada no dia, né, querido? Tomara que ofereça comida depois O Carlos já deu vontade No banheiro dele, né? Eu falava que o povo Abre esses lugares Já sorte a barriga É ideia O povo vai nos lugares Já sorte a barriga Ai, que banheiro finíssimo, gente do céu Até o seno daqui é diferente Não posso ficar muito tempo lá, gente Porque ele tá tocando aquela música Da direitos autorais, né? Que ele fala O bolo cru Só tem gente bonita Gente chique A única rasgueira que tem aqui É eu e o Carlos Tem que agir com naturalidade, gente Tem que fingir que o estube Perde os ricos Música Música Certo é saindo daqui todo mundo ir pra uma benzedeira O cara tá pegando tudo a mais energia da pessoa É, não tem um ambíguo hoje, que a minha amiga Jade falou Em vez de dar logo o título pro homem, o homem querendo levar esse título embora E não dá logo, faz meia hora que eles tão prometendo o título O deputado tá comendo os dedos, gritando por dentro Cadê meu título? E a turma não dá o título logo Tá se perenecando assim, querendo o título Tão dando salgadinha agora aqui, gente E peguei um refrigerante, comi um salgadinho só Porque disse que depois vai ter comida japonesa É o que eu tô, né? Eu tô guardando minha barriga pra isso, exatamente Então não pode encher o pandu aqui, né? Coitado deputado, gente do céu Louco pra vir comer uma coxinha, um risolhos, um salgadinho Alguma coisa que a turma tava comendo ali Mas até agora a turma não deixou ele vir A turma fica cercando e cumprimentando e tirando foto e abraçando E pedindo dinheiro e querendo as coisas O deputado não consegue vir comer um salgadinho A hora que ele chegar ali, faz uns 15 minutos que a turma tá comendo E um deputado ali tentando escapar da turma, não consegue vir A hora que ele chegar, vai tá só abandeço Vai o deputado com título de cidadão Mas com um casal de lombriga na barriga Porque não comeu o salgadinho Porque a turma não parou de cercar ele ali Porque ele não conseguiu ir lá na cozinha comer ainda Mas pense Um prefeito, coisa mais linda de outra cidade Chegou de mim e falou assim Ai tá ali meu Deus Ai que vergonha Ai que vergonha Que vergonha Jesus, olha Fiquei da cor do pimentão daquele do vermelho Vai voltando o assunto Coisa mais linda mesmo Daí Ele falou assim Eu vim aqui pra ver o deputado Mas eu vim especialmente pra ver você Porque eu sei que você tava aqui Eu me enchi e me engrandeci A turma falou Nossa, você ficou cheio Eu falei lógico Geralmente quem manda elogio pra mim É os beudos do bar né Jamais um prefeito falou isso pra mim Coisa mais linda Eu não falo o nome da cidade pra não né Pra turma não saber quem que é Mas pensa que o prefeito é coisa mais linda Finalmente gente Finalmente o deputado conseguiu comer alguma coisa ali Nossa, mas a turma não deixa mesmo A turma quer abraçar Quer beijar Quer tá junto Eu falei pra ele Deputado do céu Vá lá comer Porque senão vão comer tudo Vão deixar só a bandeja seca pro senhor Tava juntando guspo na boca do homem Da agora Finalmente ele conseguiu mastigar ali A meia dúzia o salgadinho Que a turma deixou né Mas eu vou aos trancos e barrancos Daí veio uma vereadora de outra cidade Pedi pra tirar foto comigo Deu o cartãozinho dela assim pra mim também Ela falou assim ó Pode ligar pra mim a hora que você quiser O que você precisar Você pode falar comigo A hora que ela virou as costas Eu já pensei Pois amanhã eu já tô ligando na casa dela Eu vou pedir uma cesta básica Duas velas Uma galinha preta Uma caninha chique Pra me fazer bater um tambor Me conseguir um homem pra minha vida também Ela que me aguarde Agora sim gente do céu Tamo indo lá no barzinho Deixa eu mostrar pra vocês É bem ali ó Tá vendo esse lugar aqui Tá lotado de gente ali Eu vou escutar até a música Borracha Eu vou escutar até a música Eu vou escutar até a música Eu não posso fazer muita coisa aqui Porque a música vai dar direitos autorais Mas é um lugar louco de gostoso Aqui ó Na pera da estrada Passa boi e passa boiada Lá do outro lado Até boi tatá Um monte de comida japonesa ali Gente do céu Esse aqui é o cogumelo Parece tripinha né E aquele lá um monte de outra comida japonesa Olha que delícia Baitava divertido Gente do céu Ai que delícia que tava lá Comi comida japonesa Mas comi 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 Que não é uma cadela Tanto cogumi Tudo que tinha lá Eu comi Foi a primeira vez que eu comi um camarão grande Comi um monte de camarão grande também Ai que delícia E graças a Deus O deputado pagou tudo Olha que nós levantemos lá A conta já tava paga Que o deputado pagou pra nós Ai que maravilha né Ai tava louco de gostoso mesmo Agora eu tô moído do canseiro É uma hora da manhã agora Saí daqui era cinco horas né Já tô azedo Mas não quer dizer que eu vá tomar banho Ai vou dormir Tá frio Não dá pra Imagina tomar banho uma hora dessas Perde até o sono da gente Malemar Quem dirá Eu vou escovar o dente né Oito e meia da noite De outro dia agora Gente do céu Daqui a pouco eu vou passar A pegar o carro lá Daí vamos na outra cidade Dar uma vortinha Vou ver a Fátima Weber né Meu amigo Fátima Bernard Vamos dar uma vortinha lá Vou encontrar com ele lá também Que ele mora em outra cidade né Mas daí nós vamos se encontrar Nessa cidade que nós vamos agora E vou levar vocês um pouquinho né Como quem não tem nada Tô bebendo energético aqui Como eu vou dirigindo Já viu né querida Mas depois eu volto aqui Da minha cidade Vou lá só dar uma passeada Volto aqui Daí eu vou pro bar sossegado Daí eu guardo o carro Daí fica tudo bem né A tarde eu não fiz nada Eu ia levar vocês pra fazer alguma coisa A tarde mas Ai isso que o dia inteiro Eu queria um boi tatá deitado ali Não fiz nada 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 Pro mal do céu Mas agora Ai que esse pé de galinha Senhor glorioso Que não é um pé de galinha Isso é o pé de um galinheiro inteiro Olha lá Por favor gente Alguém que te faça plástica Quiser me dar uma puxada aqui Me chama que eu vou Arca dos pais Cheguei aqui gente Num barzinho Nossa eu nunca vi esse bar na minha vida Cheguei Entrei Pedi uma cerveja Já tomo aqui ó Mas eu não tô bebendo Os meninos tão bebendo lá Mas tá gostoso Animado Tocando música da época dos seis Tocou até aba Pra vocês terem uma ideia Se vocês gostam de aba Um beijo pro asilo que vocês vivem Eu adoro aba também Não vou julgar Mas tá louco de gostoso aqui E a Fátima não chegou ainda Eu não sei Não achei a Fátima No meio dessa cidade Mas pensa que delícia Que tá o bar ali Gente do céu Tá aquela situação Que qualquer grito Você pensa que é briga Mas tá gostoso Ali não é nem um risca-faca É um rabisco-faca Olha minha amiga Fátima Achei aqui gente do céu Tava fervendo lá na esquina Com as polícias Louca pra levar uma bordoada Nas costas Agora temos aqui Tava lotado de gente Tem uma balada ali Que a turma vai entrar Só que com 50 reais Pra entrar né Já viu Nós temos aqui tudo lisa Lisa mesmo Porque eu derratei uma perna Lisa ele é essa né Aham Chegamos aqui na cidade Agora com o Carlos Que eu vou chegar A Fátima voltou pra cidade dela Pra Ataguaí Agora nós estamos indo Lá no bar bebê Agora vai encher o focinho agora Agora vamos divertir Gente do céu De madrugada Uma hora da manhã agora Que nós estamos indo Agora vai entrar Dignidade não Ai que baixa Olha madrugadona Gente do céu Não tem nada aqui Só nós andando pra rua Até os boi tatá Já foram dormir Olha essa Ai que ele fica falando Não foi eu volto embora Sozinho Mas lá na adega Tem gente ainda Mas vamos lá Agora nós vamos aproveitar Três horas da manhã Agora gente do céu Acabei Olha onde já são Cachorrinho ali ó Fuçando o lixo Tem uma pizza em casa Que eu peguei E me comi amanhã cedo Vou dar pra ele de ação Tá morrendo de fome Uma pizza de frango Tá magrelinho o cachorro Vem aqui Aqui O medo dele morder Eu Mas acho que não vai morder Ele tá com tanta fome Que fim Aqui pega pizza Aqui pra você Olha lá Comeu Que belezinha Amanhã eu compro outra coisa Me comer De ação Ai tá só a ripa de ação Bem magrelinho Vai ser outro cachorro Que sortaram na minha cidade Mas ele tá feliz com a pizza lá Pelo menos matou a fome Matou a fome Matou Matou o fim Matou Ele vai fuçar o lixo aí Dentro de ação Aí pelo menos matou a fome Acabei de acordar Gente do céu Que delícia Que tá no final de semana Adorei Agora eu tô aqui ó Levantei da cama E já vim aqui Coloquei o colchão aqui Na sala Olha lá Peguei pizza O resto da pizza Me comer Na verdade não é resto Eu tava com um amigo meu Lá na outra cidade E tinha uma pizzaria perto Daí nós combinamos Comprar uma pizza meio a meio Eu trazia metade pra casa Ele levava metade pra casa dele Que daí saia mais barato né Daí eu dei um pedaço de pizza Pro cachorrinho E eu vou comer agora Um pedaço Um resto de Coca-Cola Que tá aqui também Vou assistir uma série Aqui na televisão E descansar Vou ficar a tarde inteira Deitado Pra poder descansar O esqueleto né A gente chega noidado Querida A gente sai um dia No fim de semana Fica cinco dias de cama Se beber então Fica de coma Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Pra vocês Podem olhar Assim como quem não quer nada E traga mais gente Pro canal gente Se vocês puderem Coloque seu marido Seu vizinho Seu cunhado Coloque alguém aí Pra se inscrever Aqui do lado Tem dois vídeos Pra vocês terem assistido Dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fumar do céu Hora que der Se vocês gostarem Eu filme mais de novo No final de semana Tá bom Tchau Até o próximo vídeo